A CIDADE NO BRASIL Fica mais perto, os pássaros cantam sorrindo Tão bela é a natureza, a lua e as estrelas Dê um brilho incandescente, iluminam as noites Que anuncia chegou o Natal Deus com sua perfeita sabedoria Nos deu um belo presente Jesus, seu Filho amado Com a Santa Mãe, Virgem Maria Maria, Maria, Maria A Tua glória nos trouxe alegria Esta alegria que estamos sentindo São as bênçãos que o Primas envia Ele é santo, Ele é muito amoroso Ele é Pai, Ele é cuidadoso Vamos nos unir e lhe ajudar Neste Natal tão maravilhoso Cantando glória a Jesus Salvador Cantando glória ao nosso Deus poderoso Glória, glória a Deus que está nas autoras Paz, paz, amor e união Aqui na terra Estamos sentindo a Tua presença Oh Jesus bendito Estamos felizes por mais um Natal Com a Santa Rosa e o Primas adorado E é por isso que estamos felizes Felizes por mais um Natal Estamos todos felizes Felizes por mais um Natal Estamos todos felizes Felizes Por ser Natal Feliz